Aí é o Arte TV saindo aqui de Macapá do canal da Fortaleza Rumo ao Ter do Chão e você vai acompanhar esses melhores momentos Além dos bastidores, making of, entrevistas, belezas naturais e curiosidades de Alter do Chão, é a nossa primeira vez, hein? Sim, muito bem, e você vai acompanhar Agradecendo a Deus o nosso patrocinador número 1 E você está vendo aqui pelo Youtube, Arte TV, Facebook, Instagram, Arte TV Sérgio Lacerda E também no WhatsApp Vamos lá, vamos curtir esses melhores momentos a partir de agora Ei, o Arte TV vai mostrar um dos belos lugares do Brasil Alter do Chão em Santarém Imperdível, é de arrepiar, hein minha gente? Arte TV em Alter do Chão Tudo, as belezas naturais, curiosidades, cartão postal Numa super expedição de ano novo, de presente pra vocês Arte TV em Alter do Chão Essa é uma das quentes do programa Arte TV e você vai acompanhar Além de tudo, de ver, acompanhar nas principais redes sociais do planeta Arte TV é por aí Quem nunca viu o Amazonas Johnny Blank Aqui, Serginho Grande prazer te reencontrar Você não sabe, a alegria sempre é grande quando a gente encontra os amigos de Velha Guarda E também das novas guardas, como é o Oliveira que está aqui do nosso lado Oliveira Sua primeira vez a Alter do Chão? Não, Serginho, essa aí já é a terceira vez Ano passado estava? Não, não, eu estava na primeira viagem em 2016 Quando nós fizemos a primeira viagem no Linaje E aí, é a sua primeira vez a Alter do Chão? Arte TV? Não, já é a segunda viagem Qual é o seu nome? Eva O que levou você a conhecer, a querer conhecer Alter do Chão da primeira vez? Não é que o barco é do meu cunhado, aí como ele fez o passeio, aí convidou Aí eu fui conhecer, gostei, estou voltando agora E aí, minha querida, é a sua primeira vez a Alter do Chão? Primeira vez Qual é o seu nome? Terezinha Aí veio você e quem? Eu, meu esposo, Tony Blank e meu filho, Cláudio É a primeira vez que a gente está vindo a conhecer Por influência deles? Sim, sim É, isso aí mesmo Aí estou indo eu com a minha esposa que a gente não conhece Essa moça aqui já conhece Ela já conhece? Já conhece, já as praias, tudo lá, conhece Sua filha? É, minha sobrinha Pois é E aí, minha querida, vai desfrutar então de Alter do Chão Então tem um slogan para Alter do Chão, né, que é Não tem, tem o Está na ponta dali Quando eu lembrar Espera aí, você pode dizer o que é Né, eu vou lembrar Brasileira Não, não, a Veneza Marajoara é o Afuá É o Caribe É o Caribe Marajoara Caribe Brasileiro Caribe Brasileiro Caribe Brasileiro, Caribe Brasileiro Isso Olha, gente, vocês vão poder passear Tem um mundo maravilhoso de opções Alter do Chão Entendeu? Realmente É, 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 cinco Oito dias Vão ser pouco Vão ser pouco Porque tem lugares Infinitos Curiosos Maravilhosos De Alter do Chão Realmente Bom, todo mundo aqui vai voltar Renovado Ela Parabéns Eu sou a Suane Aham Indo pela primeira vez Indo pela primeira vez Alter do Chão E do Pará, você conhece o quê? Já conheço uma parte do Pará Nós conhecemos Algodual Castanhal Roteiro Mosqueiro Toda a maioria das praias Barca Arena Dessas todas Qual você gostou mais? Olha, de todas essas praias daqui Eu mais gosto É a Praia do Conde Em Barca Arena Barca Arena Eu sei que Nós estamos indo Vamos parar no município Então vamos dar uma parada No município Eu não sei qual é A gente está indo Daqui de Macapá Vamos parar Em algum município Deu até um branco Você sabe qual é o município? Monte Alegre Monte Alegre Conhece? Alguém conhece Monte Alegre? Conhece lá? É bonito lá? É bonito Uma cidade receptiva Um povo bonito também Olha aí, gente Passando aí a sede Da Capitania do Esporte Da Marinha do Brasil Olha aí Estamos ainda na área Aliás, isso aqui já é Santana Olha o naviozão aqui A ancorada aqui Aí é o Porto de Santana Os navios que vêm aí De vários lugares Do mundo, né? Olha aí Esse é o Aquaprise E aí a beleza aí Do Porto de Santana Olha aí, minha gente Isso aí foi daquele Que aconteceu Há uns anos atrás Já tentaram tirar Veio uma empresa aí Pra tentar tirar Tentou E não conseguiu Minha gente Olha aí Tá aí Rumo ao Terra do Chão Essa tarde De tempo nublado De quarta-feira É Vamos parar Ainda no município Mas só amanhã À tarde Essas são Uma das reportagens Do programa Arte TV Que você vai acompanhar Toda a nossa Trajetória Até chegar Ao Terra do Chão Tchau